E aí, pronto para aprender tudo do Argo Trekking 1.3 manual zero quilômetro? É isso mesmo, essa versão aqui tem itens exclusivos e esportivos. Já percebeu aqui pelo Fiat que está preto, né? Eu vou te mostrar cada detalhe desse carro e ele ainda vem com o Trekking Plus, que é um pacote de opcionais a mais. Não sabe o que vem nele? Então fica comigo nesse vídeo que você vai aprender tudo agora. Eu tenho certeza que uma das coisas que você quer saber é a força desse motor aqui, o 1.3 Firefly. Olha só, ele já vem com 101 cavalos. Forte demais para um carro 1.3, né? O que você acha? E olha que ainda nem é turbo, né? Então assim, imagine quando a Fiat começar a inserir isso nos seus veículos. E quanto que isso dá de economia? Na cidade, ele promete 12.1 e na estrada 13.4, com torque de 13.6. Então assim, o carro é bem forte por ser leve e com 101 cavalos, dá para realmente economizar bastante combustível de não haver a necessidade de acelerar tanto para realizar as suas manobras. Outro ponto muito interessante é exatamente a parte de segurança desse carro. Ele já vem com controle de tração, controle de estabilidade, já vem com o Hill Holder também, que é o auxiliar de partida em rampa, tá? Onde você vai conseguir ter um tempo para você engatar a sua marcha sem que o carro saia do lugar. E ele vem com airbag duplo e ABS. Então assim, o Argo Trekking tem uma pegada completamente esportiva, com o objetivo de talvez criar um crossfox da Fiat. Finalmente eles tiveram essa vontade de fazer algo diferente, já que a ideia praticamente já parou de fabricar até alguns anos. Então assim, vou mostrar para vocês. E o modelo Trekking, ele vem com diversas faixas e vários itens, num black piano e também na cor preta, para dar um ar completamente diferente no carro. E olha que legal, vamos começar pela frente aqui comigo? Olha que interessante, aqui no capu você já observa uma faixa bem grande, né? Com desenho Trekking. E você vai notar que esse mesmo símbolo que está aqui, ele está em diversas partes do veículo, inclusive no teto. Olha só, é a primeira vez que eu vejo alguém colocar um detalhe assim, né? Logo ali em cima para poder chamar atenção para o modelo do veículo. E aqui você já consegue observar diversos vincos, e a cor desse carro, ela é cinza, tá? E como eu falei com vocês, que ele tem diversos detalhes em black piano, logo aqui embaixo, essa parte aqui, ela já está em black piano. E esse mesmo modelo tem outros detalhes conforme o próprio retrovisor, que a gente vai dar um take nele daqui a pouco especial para vocês, tá? Então para manter essa esportividade, aqui na frente, na grade, eles retiraram o cromado que normalmente vem do Fiat. E você chegando logo aqui embaixo, já consegue observar o farol de milha, em cima o farol dele que já vem com LED, tá? Eu vou acender aqui para vocês agora, exatamente para mostrar que ele vem com filete logo aqui em cima. Olha só, aqui em cima ele já vem o LED do veículo, que é mais um item que a partir do Argo Trek ele já é item de série. E eu quero atentar também para um detalhe bem interessante, que a partir do 2021 a Fiat começou a fazer. Se você quiser pesquisar aí na internet, até bem curioso, a quantidade de emblemas que a Fiat já teve desde a sua fundação. E agora foi lançado mais um. Tem um detalhezinho aqui, ó, na grade do carro, onde eu vou colocar aí na tela para vocês verem, que todos os modelos estão começando a vir com isso. Na estrada, inclusive, também veio, que é a bandeira da Itália, num desenho aí bem interessante, que ficou charmoso até. Logo aqui na frente, outro item também para dar um ar bem esportivo no carro, é que ele já faz esses vincos, né, na ponta do para-choque, e ele vem com um borrachão. Logo aqui embaixo que você vai observar, que ele envolve o veículo inteiro. Então essa parte aqui nesse plástico fosco, ele vem trazendo um acabamento aqui da roda e vem por toda a base do carro e dando a volta até do outro lado. Bem interessante também, que lembra aí os modelos, né, de Uno Way, que tinha aquele borrachão, mas esse aqui ficou mais fino, mais estreito. E para vocês terem ideia como o objetivo dele é ser, como se fosse um Cross Fox, né, ele vem com pneus Scorpion ATR 205-6015. Para ele dar um ar mais Cross ainda no carro, ele vem um pouco mais elevado que os outros modelos. Então assim, para você conseguir realmente pegar aí, de repente, suas estradas de terra ou talvez a sua fazenda, locais onde você precise ter um pouco mais de altura, pois existem muitos buracos. E chegando aqui logo na lateral do carro, você já consegue observar que bonito esse retrovisor. Porque assim como lá na frente tem uma faixa em Black Piano, ele também vem para cá. Então assim, é completamente preto e já vem com a seta aqui também no retrovisor. E conforme a gente falado, que ele vem com diversas faixas, marcando esse modelo Trek de forma bem agressiva, ele vem com uma faixa lateral aqui também, mais uma vez colocando a parte escrita do modelo, que é um emblema laranja com branco e o fundo todo preto da faixa. Outro ponto também é exatamente o rack de teto, com o objetivo que você possa encaixar um provável aí, torto bag ou mais um porta-mala sobressalente ali em cima. E a gente vai chegar agora na parte de trás para te mostrar o tamanho da mala desse carro, se ele vai servir para o que você faz no dia a dia. Nessa parte traseira aqui, vai ser muito interessante você perceber que o aerofólio também está em Black Piano. E olha que legal, às vezes se ficasse somente o aerofólio, ia ficar talvez um pouco esquisito, pois iam ficar dois tons diferentes. O que eles fizeram? Esse Black Piano também compõe o teto do carro. Então esse modelo é cinza e você observa aí que o preto e o cinza ficou bem bonito, eu pelo menos gostei bastante. Quando você tiver um carro branco, o teto dele inteiro vai ser preto, né? E vai chamar mais atenção ainda para esses detalhes escuros. E eu particularmente gosto muito do design do argo, tanto na frente quanto atrás. E essa mala aqui com um emblema mais escuro ficou mais bonita ainda. Só para vocês terem ideia, eu vou apertar aqui, ele fica com a cara de bad boy mesmo, né? Uma cara de bad boy aí, parece que ele está bravo com quem está atrás dele. Mas logo nessa mala você já consegue observar os sensores de estacionamento, que é um modelo também do veículo. E outro ponto bem legal, é que se você for olhar, ele tem como se fosse um spoiler traseiro, extrator, e dentro dele você tem um escapamento que tem o objetivo de ser muito parecido, a ideia original dele é a mesma do argo HGT, que é o modelo 1.8 automático aí, o top de linha da versão. E você vai notar que ele encaixou muito bem ali, só que eles em vez de deixarem a ponteira cromada, colocaram ela preta, para ela não colidir diretamente com o modelo do carro. E agora nós vamos abrir o porta-mala desse carro, que tem 300 litros. Pequeno? Grande? O que você acha? Quero que você escreva nos comentários, se 300 litros é um porta-mala ideal para um carro hatch. E aqui, logo aqui embaixo, ele tem um botão que você consegue liberar. E conforme você está vendo aqui, eu estou apertando, ele não está abrindo, porque ele está trancado. E na chave, ele tem a opção de apertar duas vezes, para você abrir o porta-mala do veículo. Essa chave aqui, que daqui a pouco eu vou mostrar com calma, quando entrarmos dentro do carro, é o mesmo modelo da Compass Sport, assim que ela foi lançada. E olha só, o que é interessante nesse porta-mala aqui, é que a base dele é bem para frente. E ele faz a posição da coluna, para a pessoa dar uma encostada maior. E onde fica o maior espaço dele, aqui embaixo, a diferença é bem grande. Então, se você tiver uma mala quadrada, larga, na hora que você colocar aqui, ela vai ser espremida. Então, assim, não sei qual seria a melhor disposição aqui, para você, de repente, escolher os itens que você vai levar. O pneu, é um pneu normal, tá? Esse pneu aqui, ele não é um pneu estreito, tanto que você pode ver, que ele está marcando ali no estepe, que ele pode chegar até a velocidade máxima, de 120 km por hora. Então, assim, não é aquele pneu mais fino, é uma roda comum, para você chegar até o seu borracheiro, sem ser a roda, aro 15, que vem no modelo Trekking Plus. E agora, é um momento tão esperado, onde você queria saber, como que é esse carro por dentro. E eu, particularmente, gosto muito, principalmente, pelo formato dos difusores de ar, e a direção elétrica desse carro, é muito, muito leve mesmo. E vamos começar sempre pela chave, né? Você que vai adquirir o seu veículo, você já pode olhar aí, a chave dele é exatamente a mesma da Compass, tá? Modelo Sport, assim que ela tinha sido lançada. Aqui é o botão de você fechar, nesse emblema, e o interessante é que eles fizeram um charme aí, de colocar o fundo todo preto. Aqui embaixo, você acende as luzes do seu carro, para você identificar ele no estacionamento. Aqui você abre a mala, e em cima, você abre o veículo. Existem versões desse modelo também, que aí vem uma outra chave igual a da Compass, que ele tem chave presencial. Mas isso aí, são os modelos um pouco mais acima. Então, chegamos aqui no nosso carro, acabei de abrir, e, de cara, eu já consigo observar, que a mesma tonalidade, desse emblema tracking aqui, tá? Ele agora, faz parte da costura, do carro, do banco, né? Do banco dele, e a costura dele é laranja. E ele tem um detalhe muito legal, o tracking, que eu vou colocar na tela, para vocês aí agora, que o banco dele, também, vem escrito, essa versão exclusiva, do modelo. E aqui na porta, ele já vem com vários detalhes, todos, em preto sempre. Da mesma forma, que o ar esportivo, vai para fora, ele também, está dentro do veículo. Então, você já observa, que a maçaneta dele, é preta, e o acabamento, aqui da lateral, é um azul, bem escuro, que talvez, para vocês, esteja parecendo preto aí. Mas assim, ele é um azul, bem escuro, e é de tecido, que é uma coisa, que eu valorizo bastante, né? Várias pessoas, têm ficado incomodadas, cada dia a mais, tem mais plástico, em veículo. E a Fiat, nesse daqui, ela ainda teve esse cuidado, tá? E você consegue observar, que o design mesmo, da porta, é muito interessante. São diversos vincos, e até a posição, aqui do, do puxador dele, ela tem várias, pontas, vários vincos, que fica bem mais esportivo. E algo bem interessante, que a Fiat fez na estrada, e também colocou nesse veículo, é que, tanto a manopla, para você, deitar o seu encosto, e para você levantar o seu banco, não estão mais, do lado esquerdo, o que é muito comum nos veículos. Está agora, para dentro, onde está, na próxima parte da marcha ali. Acredito, que seja isso, por causa da facilidade que se tem, já que você está usando a marcha manual, de você fazer qualquer tipo de ajuste, onde a sua mão, já vai estar em movimento. Chegando aqui no cockpit do Argo, a primeira coisa que você vê, é a beleza, numa riqueza de detalhes, muito grandes aqui, do veículo. E uma coisa, que chama bastante atenção, é que o teto desse veículo, também é escuro, o teto dele já vem preto, e o interessante, é que até mesmo, a parte da luminária, ele já vem grafite, bem escurão, para ficar com um detalhe, mais esportivo. Olha só, vocês já conseguem ver aqui, que fica, não te chama a atenção. Só que, ao mesmo tempo, que eles colocaram isso, bastante coisa em Black Piano, eles colocaram por dentro, alguns detalhes cromados, principalmente no difusor de ar, esse esquerdo aqui, ficou muito bem acabado, porque ele tem bastante cromado, e os centrais, todos os difusores, tem essa parte cromada. Outra coisa, que eu acho que a Fiat, podia ter feito nesse veículo, achei uma bobeira não colocar, é exatamente, que o nosso volante aqui, ele só tem regulagem de altura, não tem regulagem de profundidade. Então assim, acredito, que é algo que vai fazer, um conforto muito grande, para o usuário, e não vai gerar um custo, tão grande para a própria Fiat. E você consegue observar, também logo de cara, que o mesmo computador de bordo, dele que tem aqui, é o mesmo da Compass. Então coisas de carros, que são SUVs, modelos mais elevados, igual a Toro, tanto o multimídia, quanto o computador de bordo, eles ficaram praticamente iguais. O design também do painel, dá uma mudada, ficou legal, com números bem grandes, o que ajuda aí, talvez, pessoas que tem um pouquinho, mais de dificuldade visual, conseguir enxergar, com bastante qualidade. Esse modelo, aqui no meio, ele vem com uma tela, de touch screen, de 7 polegadas, inclusive, ela vem com droide alto, e Apple CarPlay. E aqui na frente, é um painel de TFT, de 3,5 polegadas. Para vocês terem ideia, dos itens que eles pegaram da Toro, o volante, ele é muito parecido, e o principal dele, que é mais parecido, é exatamente os comandos aqui. Se você for pegar uma Compass, e um atoro, essa parte, é a mesma. Aqui por dentro, a lateral é diferente, mas essa parte aqui é a mesma. E, uma das coisas mais legais, que eu gosto do volante, do Compass e da Toro, é que o controle de som, ele está aqui atrás. Então, às vezes, você deve estar assim, pô Luiz, está sem a opção, ele de mexer no som. Errado. Aqui você atende, desliga o telefone, tem um comando de voz, aqui em cima, o seu controle do computador de bordo, e aqui atrás, eu vou dar um take aí, para vocês verem, os botões, para você ligar, aumentar, baixar o volume, e trocar a sua rádio, pelo volante, ficar atrás dele. Ou seja, não suja o volante, para ficar dezenas de botões, e não deixe de ser útil, porque quem está segurando e dirigindo, a maior parte do tempo, está indo para frente, e está indo em direção reta, com as duas mãos no volante. Logo abaixo do seu multimídia, você já tem os difusores de ar, com os detalhes cromados. E aqui embaixo, você vem com os comandos, onde você liga e desliga, o seu farol de milha, também, o controle de tração, que é o ASR, e aqui você abre, destranca e tranca o carro, e o seu desembaçador. E logo mais aqui, você vê o seu comando do ar-condicionado. Bem interessante essa formatação aqui, que lembra bastante, o conjunto que a Mercedes também faz, onde ela prioriza o multimídia em cima, e a altura do difusor, para poder vir para a gente. E até esse painel aqui, lembra um pouco o modelo deles. Que bom que esse carro, tem vários itens de carros mais elevados, que deixa com um conjunto mais bonito. E logo aqui no meio de um console, você consegue observar, que tem uma entrada USB, e nessa versão, você também encontra uma saída a mais, aqui para o banco traseiro. Onde você faz a conexão do seu cabo, para fazer o seu Apple CarPlay, e o seu Android Auto funcionar. A marcha aqui, uma coisa que eu achei bem interessante, é que ela vem com acabamento em couro. Então caso a pessoa queira colocar, já é menos um item, para poder ter a necessidade, de colocar o couro, não destoar da versão. E ele ainda permanece, com a alavanca de freio de mão. E agora é hora da verdade e transparência. Ali no cockpit, eu não me senti apertado, e eu ajustei ele para o meu tamanho, que tem 1,75m. E o banco traseiro, como será a sensação, de você viajar no Fiat Argo, ou estar ali no banco de trás? Pronto para poder descobrir isso? Então eu vou abrir a porta aqui, e vou mostrar para vocês, a distância do meu joelho, para o banco da frente, e até mesmo, a distância da minha cabeça para o teto. Chegando aqui, opa, rapaz, surpreendeu, hein? Essa aqui eu não imaginava, e uma das coisas que eu faço, é exatamente não sentar no banco, enquanto eu não ajusto, o da frente para mim. E assim, posso falar, o tamanho do porta-malas do Argo Trek, é maior do que os seus concorrentes. E, pelo que eu estou vendo aqui, o espaço interno também é muito maior. Imagine se aquele banco, se o volante ali na frente, ele tivesse o ajuste de profundidade, né? Talvez a gente ganharia aqui, mais dois dedos aqui de distância. Mas você consegue observar aqui, você vê que eu estou com folga aqui, com cinco dedos, talvez caberia mais um, talvez daria seis dedos de distância. E fica fácil carregar o telefone, de quem estiver na segunda fileira aqui, porque o USB está bem próximo, né? Gostei bastante, o espaço aqui também da cabeça, se eu ficar ereto aqui certinho, da forma que eu ficaria, eu tenho aqui três dedos apenas, tá? Mas o design do painel é muito bonito, a distância, a disposição dos instrumentos, eu gostei bastante. Me surpreendeu, estava esperando menos. Direto ao ponto, hein? Nosso canal aqui, o objetivo é que você aprenda rápido, e de forma definitiva. Olha que interessante, para vocês entenderem o que eu vou estar fazendo ali no computador de bordo, enquanto eu vou mostrar para vocês, os comandos deles são exatamente esses daqui, tá? Onde eu vou informar, para cima, para baixo, direita, esquerda, e o botão de OK, que é com ele que nós vamos resetar algumas funções, e também vamos acordar, né? Com o carro, e dando aí o Enter, para que aquela função seja selecionada. Então, indo agora direto ao ponto, a gente está de frente aqui para o nosso computador de bordo. E a primeira coisa que você verifica é a trip A, trip B, ó, estou passando para a direita, e a economia, é isso mesmo, a economia. Então, olha que interessante, nessa primeira tela aqui da trip A, o que você vai verificar? Trip significa viagem, e aqui você pode marcar duas viagens completamente separadas. Luiz, qual a utilidade disso? Vamos lá, vamos dizer que você acabou de encher o tanque, você vem aqui na trip A, vai segurar no botão de OK, e ó, está vendo o tempo ali? Zerou, é isso mesmo, simplesmente zerou toda a marcação que você tinha ali. E, a outra trip, Luiz, o que eu vou fazer com ela? Você vai encher o tanque na trip A, e você vai acompanhar ela até zerar, e ali vai ter realmente a resposta de quantos quilômetros o seu carro está fazendo por litro. Porque você não vai anotar na bomba a quantidade que você colocou de combustível? Então, você vai conseguir ver até zerar, e você vai fazer essa conta da autonomia até mesmo para conferir o seu computador de bordo se ele está sendo real. Gostou da dica? Quero que você informe nos comentários se você vai fazer isso, hein? Quero você comigo sempre. E, a B, o que eu faço com a trip B, Luiz? Vamos dizer que nessa viagem você quer marcar quanto que seria para você sair de Rio de Janeiro para ir até Balneário Camboriú. Então, você pode ir zerando o tanque na trip A, e a trip B, você deixa ela intacta para ir marcando o trajeto de quantos quilômetros você gastou do Rio de Janeiro até Balneário ou até onde você achar melhor. Gostou da ideia? Então, a trip A é exatamente para você dividir duas marcações aí, duas métricas de qualidade para você utilizar no seu carro. Ok? E aí vem mais um ponto aqui, economia. O que é essa economia aqui? Ela vai mostrar instantaneamente o quanto você está gastando e consumindo no seu carro. Na parte de baixo, na parte dos quadradinhos, ela vai estar subindo e descendo o tempo todo. E na parte de cima, ele vai ser a média do período. E lá, embaixo do carrinho que você está vendo que ele está chegando até o posto, aquilo ali é o que? A autonomia. Ele está dizendo nesse carro aqui, nesse computador de bordo, nessa informação que a gente está tendo, que se eu manter a mesma quantidade que eu estou andando e a mesma velocidade, daqui a 116 quilômetros eu terei a necessidade de abastecer o tanque e ele estará vazio. Pegou? Então, assim, o objetivo aqui é para de verdade você saber do seu carro sem ter a necessidade de estar contando somente com aqueles quatro bolinhas ali que você está vendo na direita, né? Conforme você está vendo ali a letra F, tem o tanque lá de cima até embaixo, ali são quantas luzes que virão acender até o seu tanque estar cheio. Então, quatro bolinhas ali, estão faltando quatro para simplesmente acabar. Ok? Então, terminando aqui essa parte, vamos apertar para baixo e ali eu estou indo na opção 3. Então, vamos dar uma olhada aqui no geral. você observa que você tem sete opções de menu, tá? E a primeira delas é o velocímetro digital. Então, você tem ele na sua esquerda de forma analógica, você pode ter ele na direita de forma digital. É somente isso, essa função aqui do velocímetro, da parte número um. Outro ponto da parte número um chegando para o lado direito é exatamente o speed limit. Então, o que é isso? Ele vai te dar um alerta de velocidade. Ele vai te informar que você chegou ou ultrapassou a velocidade que você queria. Vamos lá para fazer a marcação aqui, cliquei no OK e vou colocar que o limite de velocidade apertando para cima seja de 120 km por hora. Cliquei em OK novamente e ele simplesmente marcou que a gravação é aquela. Mas eu quero que ele fique ativado para me avisar quando eu chegar a 120 km por hora. Ok? Então, para isso eu vou fazer o que? Apertei no botão do meio está ativado o speed limit que é o que? Limitador de velocidade. Ele vai te informar ele vai te dar um alerta sonoro somente quanto a isso. Para desativar apertou em OK novamente. Viu só? Bem simples aí prático e bem rápido para você conseguir fazer esse ajuste. Agora apertando para baixo opa peraí deixa eu voltar agora apertando para o menu número 2 ele veio de economia que nós já fizemos juntos o menu número 3 é muito legal ele vai falar sobre diversos itens quanto a manutenção do seu veículo e a primeira que você consegue ver ali é que ele está te dizendo que você tem 360 dias para poder voltar com o carro porque no Argo Trek a sua manutenção e revisão elas são feitas de duas formas para você manter a garantia de fábrica ele tem 3 anos de garantia e você tem que fazer essa revisão ou de 10 em 10 mil você tem que fazer essa revisão ou de 10 em 10 mil quilômetros ou então você teria a necessidade de fazer uma vez por ano a revisão do seu carro então esse é o objetivo de ter essas duas métricas ali quantos dias faltam para você fazer e quantos quilômetros que faltam para você realizar essa revisão também olha lá conforme eu te falei estão faltando 9.414 quilômetros para você fazer a revisão do seu carro e para você fazer a alteração dentro do menu número 3 eu estou apertando para o lado para a direita e para a esquerda para poder caminhar dentro do menu aqui para a gente entender olha que legal essa tela aí ele está falando sobre a tensão da bateria e é aqui que você vai verificar se a sua bateria está baixa ou não sem a necessidade de fazer nenhum teste com outro instrumento o seu próprio carro vai te informar se ele está fraco ou não outro ponto ali pressão dos pneus ele está dizendo que está ok só que quando você clica aqui para dar o reset nessa pressão dos pneus olha que interessante que ele vai fazer segurou você quando acaba de fazer a a sua calibragem a partir do momento que você calibra esse carro automaticamente você consegue resetar para ele entender que eles foram todos calibrados para ele ficar atento para ver se eles vão baixar novamente legal né partindo mais uma vez para o lado ele vai te dizer quantas horas tem que o seu motor estava ligado consigo ver muita utilidade para isso mas para quem costuma saber tudo do seu carro e quer realmente tomar conta disso até para saber se o carro ficou ligado foi deixado ligado você pode monitorar a partir disso daqui e aqui é a temperatura do óleo que você vai conseguir ver se o óleo do seu motor está excedendo então ele é como a temperatura da água ele tem que ficar até aquela temperatura ali ó no meio se ele subir muito pode ser que esteja faltando óleo esteja insuficiente no seu motor agora vamos para o item 4 e ele é simplesmente do áudio então aqui é onde você tem a parte de informação de áudio do seu carro onde ele vai dizer a rádio que você está vendo né que você está ouvindo vai passar também ali na tela a opção de do bluetooth que você está usando vai vir para cá também tá na parte de baixo é a parte de mensagens armazenadas então isso são também alertas do seu carro que talvez eles possam ter tá mensagem de alguma coisa que ficou pendente que o carro não esteja perfeito outro item aqui ó que vai ser fundamental para você personalizar o seu carro é a configuração da tela olha que legal aqui você define tá vendo que lá no canto superior esquerdo está a hora e tá vendo que no canto superior direito está a temperatura você pode alterar isso na hora que você achar melhor olha que legal cliquei aqui ó superior direito olha ali o que eu posso escolher eu posso colocar a hora no superior direito posso colocar a data posso colocar o consumo médio posso colocar a autonomia e posso inclusive não colocar absolutamente nada então vamos manter a temperatura externa aqui que é um dado interessante e no superior esquerdo funciona da mesma forma eu consigo colocar a hora data consumo médio autonomia ou nenhum vamos manter aqui a hora e agora no centro caraca Luiz no centro da tela eu também consigo colocar consegue ou selecionar ali o áudio né que é a informação do áudio ou então a formação do menu muito legal né e aqui você pode restaurar para configuração de fábrica essa é a opção 6 do nosso painel e chegando na opção 7 você entra para configurar opções do veículo tá chegando ali você vai conseguir definir o que você quer melhor para o seu display e o que é o display Luiz é ver a tela tá o display simplesmente é a tela do seu carro cliquei aqui ó on off você quer ver o telefone ligado vamos deixar o telefone ligado aqui no display opção de segurança olha que interessante para você que tem que desligar o seu airbag do passageiro é aqui que você vai desligar tem alguns carros que tem até mesmo chave externa e esse ponto é bem interessante porque às vezes a pessoa fica perdida que ela não encontra a partir de agora você sabe que quando você clica aqui você pode ligar ou desligar o airbag do passageiro é no computador de bordo outro ponto interessante que para vocês verificarem é exatamente a parte de segurança né o volume dos seus avisos serão determinados a partir desse menu e você abaixa ou aumenta ele na no para cima e para baixo na navegação tá colocando aí para você voltar e sair conforme está ali na tela é só você apertar para a esquerda e agora vamos para a parte de luzes e iluminação do seu carro olha ali que interessante sabe qual a iluminação que é aquela ali ó é o painel mesmo tá se você quer o painel muito claro ou quer ele mais escuro você consegue definir isso diretamente por aqui e aqui embaixo você tem a parte que você consegue restaurar mais uma vez a configuração de fábrica caso você tenha se perdido na quantidade de itens que você tem para poder mexer no computador de bordo do carro então apertando mais uma vez aqui para a gente sair desse menu nós temos todos esses sete todas essas sete opções que eu mostrei aqui para vocês então como sempre o nosso compromisso é com a verdade e a transparência eu não vou omitir nenhum dos dados que esse multimídia aqui pode fazer para você e ó primeira coisa que eu te aconselho a fazer é que você se inscreva no nosso canal pois além desse vídeo que você está vendo sobre esse veículo tem tudo né eu fiz uma visão geral dele sentei no banco de trás para falar sobre o espaço interno e mostrei cada detalhe dele também o computador de bordo para você que já adquiriu o seu ok então ó primeira coisa que a gente vai mostrar aqui vai ser os botões que estão na parte externa do multimídia ou seja que não são utilizados dentro da tela pois esse aqui é touch screen esse Uconnect de 7 polegadas então são guias rápidos para que você tome atitude sem ter necessidade de entrar em nenhum tipo de menu beleza então olha que interessante o primeiro aqui na esquerda é o screen on e off o que ele faz simplesmente ele apaga a tela e para você ligar ele de novo você pode clicar no botão ou então encostar na tela Luiz qual a utilidade desse botão existem diversas pessoas que elas para poder utilizar o veículo à noite elas têm a preferência de desligar o multimídia pois isso tira a tensão ou então ofusca muito né os nossos olhos então você pode chegar ali simplesmente desligar a outra função é o mute mesmo né que é o áudio desativado aí onde não vai sair absolutamente som nenhum na hora que você estiver utilizando o seu multimídia caso você queira conversar com alguém isso pode estar te incomodando ou prestando atenção alguma coisa no trânsito o outro botão abaixo aqui ele é o botão de ligar e desligar o seu multimídia olha só né de repente você não está com vontade de ouvir apertou o botão e simplesmente desligou e quando você gira tá esse botão sabe o que ele faz ele aumenta e abaixa o volume e aqui na direita você já consegue ver o back que é exatamente quando você está migrando ali dentro das funções você consegue retornar e logo abaixo o browser enter é exatamente o momento onde você consegue dar o ok quando você está fazendo alguma seleção nas opcionais do multimídia que vocês vão fazer comigo daqui a pouco e quando você gira o browser é exatamente aquela função onde você consegue selecionar a sua rádio também então assim são bem simples são bem práticos e bem rápidos e agora nós vamos para a parte todinha do touchscreen olha que legal aqui em cima são as rádios mesmo vamos começar aqui pelo primeiro botão da esquerda para a direita onde em cima você tem todas as estações pré-definidas que você segurando com o seu dedo você consegue marcar qual a sua rádio preferencial então vamos dizer aqui que em vez de 104 seja 104,4 ok apertei segurei e está lá virou 104,4 tá então voltando aqui novamente para 101 segurou 104,4 opa deixa eu voltar aqui voltando aqui para anterior 104,1 segurei e agora voltou para lá bem simples e você tem uma quantidade imensa agora a partir da parte digital para conseguir colocar o que você realmente quer vamos colocar aí antigamente a gente tinha somente seis botões agora nós temos muito mais do que isso então é ótimo prático e rápido para você poder utilizar aqui do lado você seleciona o AM e o FM e aqui tem a opção de áudio olha o que você consegue fazer com a opção de áudio tá você consegue fazer aqui a definição do balance e do fader o que é isso exatamente para onde você quer mais o som do carro você pode clicar aqui tanto no touch screen quanto você ir pelo botão e você pode simplesmente apertar no centro que ele vai centralizar ali para você o som para que todos os ocupantes do carro eles venham a ouvir do mesmo modo o objetivo dele vai atingir um exemplo se tivesse uma pessoa no meio se a equalização fosse igual e a parte aqui do equalizador é onde você consegue aumentar e reduzir agudos graves e médios tá então quem gosta de ouvir aí de repente seu batidão bem forte você vai conseguir colocar mais nove ali para ficar bem grave o som esse carro vem equipado com quatro alto-falantes e dois tweeters tá então assim se você quiser algo melhor você pode colocar um sub para o seu grave lá atrás faça contato com a sua empresa de som logo embaixo vem a parte de ajuste de volume com velocidade para que serve isso o atrito do vento e dos pneus no chão eles geram um barulho externo que isso vai entrando no seu carro como solucionar isso muito simples você pode simplesmente pegar e ajustar aqui para três o carro vai tentar manter o mesmo volume que você tinha sem esses atritos nessa velocidade que você está pegaram? então o outro ponto que é bem interessante deixa eu subir esse de baixo loudness o que é isso? ele otimiza a qualidade do áudio em baixo volume então vamos mantê-lo ligado aqui ele evita aquela que o pessoal fala que às vezes estoura o alto-falante que fica um ruído muito grande ele aumenta a qualidade compensação de volume auxiliar ela acontece quando você está com o cabo conectado e ele tenta já ajustar esse volume para não ficar demais quando você um exemplo você usa o seu telefone e encaixa ali ele já regula esse volume automaticamente e tenta até mesmo compensar ele outro ponto aqui execução automática o que é isso? é na hora que você entra com o seu carro você pode simplesmente já começar a tocar o que você estiver interessado a ouvir ou o que tinha no seu telefone fazendo som mas se você não gosta disso de entrar ouvindo música você pode selecionar a opção off e a outra que é interessante para você personalizar o seu carro é ligar o carro automaticamente e aqui tem uma coisa que eu amo que vem na Compass também que eu achei muito legal é o que? você pode ligar automaticamente ou não correto? só que ao invés de você toda vez ficar selecionando isso olha o que a Fiat fez ela colocou ali recordar o estado o que significa isso? a última vez que você deixou é essa que será a próxima opção selecionada automaticamente então ele vai lembrar e gravar muito bem o que você fez na última vez que utilizou o carro legal né? e agora a gente vai para a parte de mídia tá? aonde está aqui indo para a segunda opção já que vimos todas as opções que a gente pode verificar aqui né? lembrando que o sintonizador ele vai deixar você digitar a rádio que você quer acessar e você pode pelo seu controle de som no volante apertar para a direita para a esquerda para ele mexer e aqui a parte de explorar ele vai verificando os seus favoritos que você pode acessar diretamente em cima clicando aqui em mídia né? ele tá tentando fazer um acesso para conectar em algum aparelho algum telefone que esteja próximo né? para poder ser uma opção de tocar no bluetooth então aqui que você vai selecionar qual fonte que irá sair o som do seu carro e olha que interessante ali ó você tem essas quatro opções e isso chama bastante atenção porque você pode né? além de conectar o o cabo no carro você pode usar o bluetooth então quem tá no banco de trás pode reger o som isso é bem interessante obviamente que é bem mais prático pelo bluetooth mas temos aí os adeptos aí que ainda gostam de ter essa possibilidade de mexer diretamente no cabo você ali faz essa seleção agora ela tá marcada ali como USB né? mas se tivesse algum telefone clicou em bluetooth ele vai ver as opções que você teria que é exatamente a próxima aba que a gente clicou e aqui você vai conseguir definir tudo que você vai fazer com o seu telefone do mesmo jeito que tá escrito ali agenda telefônica recentes teclado mensagem assim como funciona no seu celular também vai funcionar aqui então o que é isso? é uma sincronização de dados a sua agenda e as últimas chamadas que você teve todas elas vêm pra cá pra que você venha selecionar ela por apenas um clique você não tem a necessidade de mexer no seu telefone você usando aqui e pelo bluetooth ele já consegue sincronizar os dados pra ser mais ágil pra você muito bom né? depois eu quero que você fale nos comentários como que está sendo a nossa comunicação pra que a gente possa evoluir e o que você mudaria nesse multimídia vamos sempre dar opiniões e sugestões pra gente elevar a qualidade dos nossos veículos tenho certeza que daqui a pouco as montadoras vão estar nos acompanhando então nessa parte do YouConnect que na verdade são todos os aplicativos que você tem no seu multimídia e o mais curioso deles e eu peço que assim você possa colocar no meu comentário nos comentários se você alguma vez utilizou a bússola do seu carro e qual a utilidade que ela teve pra você que assim do fundo do coração eu estou tentando ainda descobrir o que faz eles colocarem a bússola no carro mas se você quiser acessar no seu Argo Tracking também tem e aqui tem as demais opções que a gente vai chegar até elas mas na verdade são todos os aplicativos porque você observa que nem a bússola está aparecendo aqui pra você acessar nem a configuração de áudio direto então você consegue ter essa opção a mais como se fosse os aplicativos principais que você venha a utilizar aqui no áudio é exatamente aquela função que a gente mostrou lá atrás na rádio e vamos partir diretamente a parte de configuração que agora você vai observar que itens que você não imaginava você vai conseguir ajustar por aqui primeiro ponto é o idioma bem simples segundo ponto o display olha que interessante a questão do modo display é muito simples você pode fazer com que ele ligue automaticamente ou manualmente tá display a tela você quer que essa tela acenda toda vez que você ligue o carro ou não você vai definir isso outro ponto som de touchscreen tudo que você encosta ali talvez você não esteja ouvindo mas está com barulho então você pode retirar esse barulho se te incomodar a partir dessa opção então agora vamos para unidade de medida aqui é a opção que você acha interessante utilizar se é a padrão ou a personalizada e clicando em personalizado é você que dita quais serão as unidades ali então você pode ter a distância em milhas em quilômetros você pode ter o combustível em litros a cada 100 quilômetros ou quilômetros por litro e o mpg e a temperatura em celsius ou fahrenheit outro ponto aqui que a gente vai olhar agora é o comando de voz a duração da resposta do sistema de voz você quer uma duração longa ou breve que significaria curta você quer uma lista de comandos sempre você quer uma lista de comandos então você vai apertar o comando de voz do carro que esse carro que possui e ele vai te falar toda a lista de comandos do carro ou então não você vai olhar no seu manual e você vai saber exatamente os comandos que você gostaria que fossem ajustados e você não quer ajuda ou então você solicita o auxílio então aqui são opções eu aconselho você utilizar um android alto você utilizar o google assistente ou a Siri direto para você ter comandos relacionados a gps as músicas e diversos itens que você pode corrigir o comando de voz do carro provavelmente vai dar um pouco de conflito até mesmo com o seu telefone mas é claro que você pode ajustar aí mas o seu telefone a gente acompanha o tempo todo e o carro não então as suas preferências ficam mais personalizadas no seu celular indo aqui para o próximo passo a gente vai ver relógio e data onde você consegue corrigir definir a M ou PM quando você clica aqui em 12 horas você vai definir se são 11 da manhã ou se são 11 da noite e aqui a gente vai deixar a opção de 24 horas mostrar a hora na barra de estado então igual você está vendo aqui em cima você pode desmarcá-la coisa simples mas é uma personalização para você e aqui tem o ajuste da data mês e hora para você colocar no dia certinho aqui para o seu carro não ficar desatualizado outro ponto legal é a parte de sistema de segurança e assistência de condução olha que legal é aqui que você consegue definir se o seu sensor de estacionamento traseiro ali ele vai ter o display e o som ou somente o display ou somente o som perdão caso isso te incomode e embaixo você vai conseguir selecionar até mesmo o volume desse som se ele vai ser muito alto baixo ou médio então assim apesar de estar escrito parque assist não é a função tá é assistente de estacionamento a ideia ali porque parque em inglês é estacionar e o assist é o assistente então o assistente que ele tá falando é o sensor de estacionamento traseiro não é que o carro vai estacionar sozinho por favor não confunda outro item interessante é o atraso da câmera o que que é isso? você passou a marcha ré ele vai te dar ali cinco segundos enquanto você estiver indo pra frente pra ver se não tem nenhum objeto se caiu alguma coisa é uma opção que você pode ver aí como interessante ou não outro item bem legal é se você quer ou não as faixas não tem quando você dá ré e fica ali vermelho amarelo e verde caso isso te incomode você não queira porque talvez isso não agregue nenhum valor pra você e aqui no nosso canal a gente tem um vídeo explicando como usar a câmera de ré é e quantos centímetros tem cada faixa dessa você pode simplesmente vir e desabilitar ok é vamos lá mais um item aqui é são as luzes do carro né e nessas luzes você tem um atraso pra desligar a luz do farol então o que que é isso é o coming home né que é exatamente a hora que você tá chegando em casa e aí você pode definir quanto tempo o seu farol vai ficar aceso com o objetivo de você de repente trancar um cadeado abrir alguma coisa então essa é a função que você pode selecionar outro ponto ali é a luz de cortesia né luzes ao trancar o carro se te incomoda apertar o botão pra trancar e acender a luz você pode vir aqui simplesmente e desligá-la outro ponto interessante aqui ó é portas e travas olha que legal você gosta de ter o fechamento automático das suas portas se você gosta vai manter ligado você gosta de destravar automaticamente ao sair né na hora que você pega e abre a sua porta destravar tudo você acha bom é piscar luzes ao trancar que a gente já falou agora há pouco e buzinar ao trancar tem gente que reclamava muito da compas que o som que quando você trancava o carro era muito alto então a pessoa às vezes vai querer mexer nisso aqui você consegue personalizar e tirar essa opção de carro trancado ou destrancado outro item ali legal é exatamente ali o atraso pra desligar os faróis que a gente já viu e o tempo pra desligar o rádio você sabia que você pode trancar o carro desligá-lo e pode deixar o rádio ligado até durante 60 minutos e aí você vai desligá-lo manualmente então cuidado pra deixar isso aqui ligado e não tomar o restante da sua bateria às vezes você tá com a bateria no finzinho isso vai fazer alguma diferença aqui mais uma vez é a mesma opção de áudio que a gente viu aqui em 3 opções agora é a parte de telefone que você pode deixar ele na opção de não perturbar e ali você pode deixar uma mensagem de texto automática olha que legal que você pode falar que você está dirigindo quando você receber uma mensagem a outra também é a mensagem de resposta automática você pode deixar padrão e personalizada e aqui você personaliza essa mensagem qual seria a mensagem que você gostaria de dar caso você não queira atender o telefone quando você tiver nessa função não perturbar vai chegar um SMS para a pessoa disparar diretamente do seu telefone com essa mensagem aqui legal isso aqui foi bem interessante e a gente não imaginava que estaria aqui olha que legal no comando de voz vou aumentar aqui para vocês ouvirem olha que interessante estou dirigindo agora respondo mais tarde estou dirigindo agora respondo mais tarde é a mensagem padrão que ele vai enviar então se você quiser alterar isso você clica em personalizar e manda ali bem legal né bem interessante mais uma função para fazer a máquina trabalhar para a gente eu costumo dizer que a gente faz dinheiro para que ele trabalhe para a gente então essa aqui é mais uma função em vez de você ficar desesperado na hora que você está dirigindo atendendo você pode simplesmente mandar o carro trabalhar para você outro ponto aqui é os telefones pareados é na mesma parte do telefone você pode inserir excluir dar prioridade ou não quando esses telefones estiverem perto do seu é olha lá conectar telefone excluir telefone e definir como favorito pegou é e aqui também é a parte onde você faz o pareamento de um novo dispositivo na hora que você clica aqui e você vê o anterior lá atrás acho que a gente está chegando no finalzinho aqui que é a parte onde você vai restaurar as configurações de fábrica e apagar os dados pessoais isso é na hora que você quer dar um reset que você mexeu tanto na sua multimídia alterando tantos itens que você não lembra direito onde você mexeu mas você quer voltar ao padrão você pode vir ali apagar os dados pessoais ou restaurar as configurações de fábrica e o último que eu achei bem interessante bem legal para quem de repente o marido está do lado da esposa e gosta de saber quanto que ela está fazendo de consumo e vice-versa a esposa quer testar a qualidade do marido de eficiência econômica com combustível é aqui que é o ponto que você pode observar instantaneamente o consumo do carro e aqui tem a trip A do computador de bordo e a trip B olha que legal esse carro aqui ele fez tem uma utilização de 585 quilômetros e você consegue ver que o consumo médio é de 6.7 a distância a velocidade média de 35 quilômetros ou seja esse trajeto que foi feito foi feito na cidade porque você tem uma média de 35 quilômetros é bem baixo e o tempo de viagem você utilizou o seu carro durante 16 horas e 44 minutos então você pode fazer uma guerrinha quando a esposa dirige é trip A quando o marido dirige é trip B e vocês podem botar aqui na tela as métricas para vocês compararem legal? quero saber o que você achou do Argo Trek em 0 quilômetro e eu quero saber também se você gostaria de alterar alguma coisa o que foi positivo e negativo de tudo que você verificou no veículo e também saber sobre a economia do carro você acha que realmente o motor 1.3 era o motor ideal para esse carro ou será que ele já merecia entrar com o motor turbo por favor comente compartilhe curta esse vídeo e se inscreva em nosso canal e nos siga nas demais redes sociais te aguardo no próximo vídeo valeu no início de mediações onde acontecem as realizações as realizações as realizações